Olá, muito boa tarde. O Plano do Jogo desta sexta-feira está começando e agora a gente vai ver os destaques do programa. Conheça o Projeto Social Futebol Clube, que através do esporte promove a cidadania e a inclusão social. No estúdio, uma entrevista sobre as competições de remo no estado. O esporte como ferramenta para inclusão social. Essa é a estratégia do Projeto Social Futebol Clube, voltado para alunos carentes da rede pública de ensino que existe há 11 anos. Confira. Essa garotada tem uma resposta na ponta da língua. O que você quer ser quando crescer? Jogador de futebol. Jogador de futebol. Ser jogador de futebol. Nesta escolinha da Zona Sul de Porto Alegre, eles alimentam o sonho de se tornarem jogadores profissionais. Mas aqui não se ensina só futebol, não. A aula também é de cidadania. Esta é uma das 12 sedes do Projeto Social Futebol Clube, desenvolvido pela cooperativa EsporteCop na capital. A iniciativa começou há 11 anos e a SETE tem o apoio da prefeitura, que dá o material de trabalho e ajuda nos custos. Mais de 1.200 alunos de escolas públicas participam das atividades. Enquanto jogam, driblam o assédio do tráfico de drogas e da violência. É criado em outubro de 2005. Há 11 anos nós estamos em bairros e vilas de Porto Alegre desenvolvendo este projeto. Visa exclusivamente a inclusão social de menores, principalmente os mais carentes. Para participar tem que ter de 7 a 14 anos e estar frequentando a escola. Jean-Luc joga neste time há mais de um ano, mas o que ele quer ser mesmo é... Eu quero ser polícia federal. E por que gosta de ser polícia federal? Porque eu gosto de ação. Por enquanto o menino encontra ação dentro de campo e o pai aprova. Ele convive com coleguinhas, com outros meninos, assim, pode se desenvolver, socializar, enfim, participar, até praticar um exercício, assim, sair de dentro de casa, da frente do computador. Todos os alunos têm técnicos de peso. O ex-jogador de futebol Gaspar é um deles. Foi para mim muito fácil eu trabalhar com essa gurizada, porque eu iniciei assim, ó. Meu início foi assim, na periferia, jogando no meio da gurizada. Chegava nos treinos lá com molhado, tirava o parlamento, deixava secando e pô, botaria para casa com a mesma roupa. Mas é persistência, é isso que a gente passa para os guris, né. Tem que, se tem objetivo, né, quer ser jogador de futebol, tem que olhar só para frente, não olha para o lado. A questão profissional, a gente funciona da seguinte forma, apesar de não ser o objetivo principal do projeto, pode acontecer e já aconteceu. Nós temos o caso do Yuri Mamute, né, que se tornou profissional, que foi descoberto dentro da cooperativa, né, encaminhado do projeto Social Futebol Clube para o Grêmio. A gente encaminha esse menino para o Internacional, para o Grêmio, com toda uma orientação para que, se por acaso não der certo, ele não se desiluda com o futebol e vá para o caminho das drogas. O projeto recebe doações de material esportivo e cestas básicas. O esporte faz com que o menino tenha disciplina, porque ele tem que observar horários. E como ele é um apaixonado pelo esporte e pelo futebol, ele automaticamente vai se integrando. E as campeãs do Grand Prix de vôlei retomaram os treinos de olho no tricampeonato olímpico. Na última segunda-feira, o técnico Zé Roberto Guimarães divulgou a lista final com as 12 atletas que vão defender o Brasil na Olimpíada do Rio. A Liberuleia, que teve grande crescimento durante o Grand Prix, garantiu vaga no lugar de Camila Bright, que foi cortada. A gente sente, não tem como, não tem como dizer. Mas a gente não tem muito tempo para ficar lamentando, né, ficar chorando e tal, porque falta pouco tempo. A levantadora Fabiola sabe bem o valor do tempo. A segunda filha dela, Ana Vitória, nasceu no final de maio, de parto normal. O que possibilitou que a atleta tivesse condições de se recuperar para a Olimpíada. A partir do momento que eu recebi do Zé a oportunidade de estar entre as jogadoras na Olimpíada, eu era Ana Vitória, então era minha gestação e Olimpíada, gestação e Olimpíada. Ouro Olímpico em Pequim em 2008 e em Londres em 2012, a expectativa de um tricampeonato em casa é alta. Resta saber se jogar no Brasil vai ser positivo ou se o fator emocional vai gerar mais pressão. Eu acho que a gente já está se preparando para isso desde que o Rio foi eleito como sede das Olimpíadas. A pressão, ela faz parte da nossa vida e acho que eu prefiro jogar dessa forma que nós vamos jogar do que ter a torcida toda contra. Ganhar o ouro em casa é o maior desejo dessa equipe. Sabemos também de como vai ser difícil, quantas seleções tem que podem chegar ao ouro. Então a gente tem que ter consciência de tudo isso e pensar degrau a degrau. Não adianta a gente pensar no ouro se não for devagarzinho. E o atletismo russo está fora dos Jogos do Rio. A decisão do Tribunal Arbitral do Esporte concede na Suíça a punição é por conta de um esquema de dopagem com o envolvimento do russo na alteração dos testes. A corte rejeitou por unanimidade um recurso apresentado pelo Comitê Olímpico da Rússia e por 68 atletas. Portanto, está mantida a decisão da Federação Internacional de Atletismo de banir a equipe russa de competições oficiais. A punição foi aplicada no fim do ano passado, depois que um relatório da Agência Mundial Antidoping indicou o uso rotineiro e abrangente de substâncias proibidas no esporte, um esquema supostamente patrocinado pelo governo russo. A decisão do tribunal deve ser levada em consideração pelo Comitê Olímpico Internacional, que decidirá nos próximos dias se vai ampliar a punição para os outros atletas russos. Se isso acontecer, a Rússia, que é considerada uma potência olímpica, ficará de fora dos Jogos do Rio, gerando uma crise política no mundo dos esportes. O atletismo russo é historicamente um dos maiores ganhadores de medalhas nas Olimpíadas e tem estrelas como a bicampeã do Salto com Vara e Helena Izimbaeva. Ela disse a uma agência de notícias russa obrigada por terem enterrado o atletismo. Para Izimbaeva, a decisão é meramente política. Essa é a mesma opinião do ministro do esporte da Rússia, Vitaly Mutko. Para ele, a punição não tem qualquer apoio legal. Mas a medida também conta com o apoio. Para o jamaicano Yusen Bolt, dono de seis medalhas de ouro em Olimpíadas, a decisão envia uma mensagem forte de que o esporte é sério e se você for contra as regras, será punido. O banimento coletivo de toda a equipe de atletismo é considerado injusto por muitos, porque afeta inclusive atletas que não estão envolvidos nas acusações. Mas para o presidente da Agência Mundial Antidoping, Craig Reedy, esta é uma boa oportunidade para as autoridades russas colocarem um ponto final no esquema de doping organizado existente. Você pode mandar sugestões, elogios e críticas pelo e-mail planodejogo.com.br. A gente já volta. No programa de hoje, estamos recebendo a Ana Valesca Herley, presidente da Federação Rio-Grandense de Remo. Boa tarde, Ana. Tudo bem? Boa tarde. Tudo ótimo. Bom, o regaria é uma simulação de prova de remo, é isso? Isso. O regaria é uma regata gaúcha de remo indoor. Nós organizamos o ano passado a primeira edição, essa vai ser a segunda, e ela é baseada em regatas já existentes no mundo e no Brasil. Em Boston, nos Estados Unidos, tem uma que se chama Crash Bee, também é uma regata, só que ela é de nível internacional, vão pessoas do mundo inteiro para competir. No Brasil, tem o Cabra Ri, que também é uma regata de remo indoor, que ajuda até, fora o treinamento, ajuda a avaliar os atletas. E nós, baseados nisso, viemos com essa ideia de desenvolver alguma coisa aqui e montamos o regari. Regari. Bom, a gente está vendo algumas imagens aí na tela. Quais são as diferenças para a regata, para o remo, esse regaria, o remo que a gente fez, competição nas águas, enfim, quais são as características da competição? Essa máquina, o remergômetro, ela é utilizada para treinamentos fora da água. Então, quando a gente tem um problema climático sério, de muito vento, muita chuva, trovadas, o remo aquático fica impossível. Então, a gente tem que adaptar alguma coisa. Então, há algum tempo, se desenvolve treinamentos em cima do remergômetro. E ele é muito próximo do real? Sim, o movimento é bem próximo. É, bom, enfim. Bom, e como é que essa questão, tem se tornado popular? O que tu percebes a respeito desse esporte? A prática do remo ou a prática do remergômetro? Isso, do regari. Ah, o regari. O ano passado, nós tivemos a nossa primeira edição, como eu falei, e tivemos 80 participantes, por volta de 80 participantes. Esse ano, a gente está ampliando um pouquinho mais e nós vamos dividi-lo em duas partes. Porque o objetivo para nós, do regari, atualmente, seria integrar os atletas, né? E nessa época do ano em que não se consegue fazer muita competição por causa do clima. Então, a gente faz a regata indoor, faz uma integração entre todos os clubes. Porque eles continuam praticando a máquina, o remergômetro. Todos os dias que não é possível ir para a água, eles fazem o treinamento na máquina, nos seus clubes. Então, ali, eles vão mostrar a sua performance. E é bem interessante, bem motivante. E o remo, ele também tem se tornado um esporte bastante popular. O Rio do Sul, eu acho, né? No Brasil, né? É, nós estamos tentando sempre procurar investir em coisas básicas que façam com que o nosso esporte apareça, com que ele cresça. Isso. A gente tem clubes grandes aqui que desenvolvem bastante o remo, tanto de formação quanto o remo já de lazer, recreativo, remo master, que é muito forte aqui. Temos campeões sul-americanos de master forte, o Guaíba Porto Alegre. O Grêmio Náutico União que investe muito em parte de formação. É um clube que planeja com bastante antecedência e a formação dos seus atletas e procura investir bem, investir pesado. E competições, competições. Como é a realidade das competições? O que está previsto? Nós desenvolvemos, a federação desenvolve as regatas do ano, anuais, que a gente chama Copa RS, Copa RS de remo, que são cinco etapas aquáticas mesmo. Nós programamos bem as datas para que não caia nesse problema do clima. E depois desenvolvemos o estadual master e categorias de base, que é para privilegiar essas categorias que não são tão competitivas anualmente fora do Estado. Porque a gente tem as regatas que nós organizamos e tem a regata que é realizada pela Confederação Brasileira. Então, que são avaliativas, que são seletivas. Então, tem mais essa oportunidade. Bom, e tem um convite, né, então, para o regari, né? Isso, isso. Então, amanhã, a partir das nove horas, a gente vai ter a realização do regari no Clube de Regatas Guaíba Porto Alegre. Mais ou menos das nove até o meio-dia, já termina. E a gente vai formar provas integrativas e uma outra prova por clubes, que é para motivar o pessoal que gosta de competir mesmo. O endereço qual é? É ao lado do Parque Náutico do Estado, na rua João Moreira Maciel, número 470, no Clube de Regatas GPA. Maravilha. A partir das nove da manhã? A partir das nove da manhã. É a entrada da franca, era toito, o pessoal pode assistir. Isso. Inclusive, até o pessoal que queira assistir, que hoje em dia a gente sabe que tem algumas academias que desenvolvem o CrossFit, e ele trabalha com a máquina remergômetro. Quem se achar que tem condição de aparecer também, prestigiados, estão convidados. Bacana. Ana Valesca Herley, presidente da Federação Rio Grande do Rio de Janeiro. Obrigado pela presença, pela gentileza conosco aqui. Nós é que agradecemos. Obrigado, boa tarde. O plano do jogo fica por aqui. Em seguida vem o Estação Cultura. Obrigado. E amanhã, sábado, às duas da tarde, tem TV Esportes. Não se esqueça, duas da tarde, TV Esportes aqui na TV. Tchau, tchau. E amanhã, sábado, às duas da tarde, tem TV Esportes aqui na TV. E amanhã, sábado, às duas da tarde, tem TV Esportes aqui na TV.